Com muita dedicação, trabalho e excelência, a Planearte Móveis Planejados vem conquistando dia a dia o sucesso. Com o diretor Fernando Barbosa. Fernando, um prazer estar hoje aqui na Planearte. Quero dar os parabéns a você, a sua equipe, por todos esses anos de trabalho e conquistas. E agora, recentemente, pelo prêmio Referência Business. É muito satisfatório para a empresa. A gente trabalha para isso, trabalha para poder ter o reconhecimento do cliente, que é o mais importante para a empresa. E essa pesquisa foi feita com mais de 5 mil pessoas, muito reconhecido da FEA USP. E está junto das maiores e melhores empresas de Ribeirão, empresas de 30 anos de trabalho, construtoras, empresas de ensino. Fazer parte desse grupo é muito bom para a empresa, é muito bom para o cliente. E a gente continua fazendo investimento em pessoas, fazendo investimento em tecnologia, para cada vez mais melhorar o produto, melhorar o atendimento e poder fazer a melhor entrega para o nosso cliente, que é esse objetivo e essa é a nossa missão como empresa. É dia a dia correndo atrás de novas tecnologias e novos produtos? É, com certeza. A gente tem que pegar e ter empresas como o Google, o Microsoft e outros cases de sucesso que a gente busca, faz a mesma coisa, investimento. A gente não pode jamais parar, porque o mundo é isso. Hoje, cada dia tem uma tecnologia nova, cada dia tem uma informação nova. E no nosso mercado, as tendências mudam, as tecnologias mudam, como em outros mercados também. E as pessoas também mudam. Então, a gente está trocando o nosso sistema, para ter um sistema ainda melhor para atender o cliente, para a gente ter as ferramentas para poder estar mais próximo do cliente e saber estar monitorando o nosso atendimento. E a lealdade com o cliente. E a gente vai subindo os degraus ano a ano. Poderia dizer que vocês entregam sonhos a pessoa quando vem até a Planearte, seja para fazer o seu escritório, a sua loja, a sua empresa, a sua casa, a sua cozinha, não importa. A pessoa entra aqui sonhando. Com certeza. A gente busca entender o que o cliente precisa. A gente costuma fazer um briefing. Hoje, nós temos uma equipe de arquitetos, uma arquiteta, uma engenheira, que busca todas as informações de consultor de venda para poder entender a necessidade do cliente e fazer um projeto adequado àquilo da necessidade da casa ou do escritório. Nós temos um viés muito grande de fazer bastante empresas, escritórios. A gente já fez hospitais, clínicas médicas e também várias residências. E é isso. A gente realiza o sonho porque o empresário também realiza sonhos quando ele faz o escritório dele. Ele sai da faculdade, ele está botando o primeiro escritório ou mesmo aquele empresário já sênior que está construindo um escritório novo, fazendo suas reformas. Então a gente tenta buscar o sonho dele e transformar aquilo, a identidade dele, no produto dele. Porque a casa nada mais é o escritório da extensão da personalidade das pessoas. É isso. A Planearte é executar e entregar sonhos. Exatamente. Para você que não conhece a Planearte, queria fazer um convite. Estamos na Costa e Silva 2665, Ribeirão Preto. E agradecer aos nossos clientes que confiaram na gente nesses anos. e graças a você nós conseguimos esse prêmio este ano e aos colaboradores da empresa, que sem eles nada disso poderia ser possível. Venha realizar o seu sonho. Planearte.